Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu no canal História e Ciência, esta vez contando com a participação do nosso colega, professor de pedagogia, Lucas Oliveira, se apresenta aí pessoal. Prazer, boa noite pessoal. Meu nome é Lucas, eu curso de pedagogia, estou me informando e iremos abordar nesse vídeo uns temas que são relevantes e que diz respeito a qualidade de vida. No que a mídia e a indústria farmacêutica nos ensinam e nos mostram como mercado, o que é qualidade de vida, o que serve como alimento, o que é benéfico e na verdade são maléficos, que vai ser um tanto impactante pra vocês, algumas informações. A partir de umas matérias que de um bom tempo pra cá a gente vem pesquisando, nós estamos estudando e analisando e tiramos umas conclusões que envolvem o capital mesmo, o mercado, como ele nos proporciona uma série de malefícios a partir da alimentação, de supostos remédios que não são remédios, são venenos, entre outros. Bem, sobre essa questão do capital e a questão do lucro, que envolve não só a indústria de um modo geral, farmacêutica, alimentícia e tudo mais, não é aqui querendo fazer uma propaganda que deve-se substituir e colocar um sistema comunista a todo custo, né? Porque como o próprio Friedrich Engel já disse, se o comunismo fosse imposto de forma equivocada, sem planejamento, viraria uma ditadura. E foi o que ocorreu em muitos países comunistas, né? No período da União Soviética. Mas a crítica que a gente quer passar nesse vídeo é o seguinte, que muitas vezes a gente tem estudos comprovados sobre determinados alimentos, ou remédios, ou qualquer outra coisa, que sabe-se que são prejudiciais, mas é mantido à venda por conta do lucro, simplesmente para lucrar com aquilo. E a sua saúde é ignorada. Então, por exemplo, eu fui no dentista, já está há algum tempo, fiz uma limpeza nos dentes, tal. O dentista disse, olha, seus dentes estão bons, estão perfeitos, a única coisa que você precisa fazer é escovação, como você já vem fazendo, de fio dental. Eu vim usando aquele enxaguante bucal. Ele disse, corte isso, porque por mais que ele mate as bactérias ruins, que causam mau hálito e outras coisas mais, ele também mata as bactérias boas, que são o que vai proteger você de várias infecções que você possa ter na boca. Então, se você quer um hálito melhor, é alimentação adequada, escovação, fio dental, e sempre o suco de limão, laranja, que ajuda na retirada do mau hálito, e logo em seguida escovar os dentes, por conta da retirada do esmalte. Mas quer dizer, se você for para qualquer dentista, dificilmente um dentista não vai dizer isso, que o enxaguante bucal, ele pode causar câncer de boca. No entanto, você vê a propaganda na mídia, você vê vendendo nas farmácias, uma coisa que era para ser proibido, uma vez que os próprios médicos reconhecem que isso é prejudicial para a saúde. Mas é o que? A questão do lucro, a necessidade de manter o lucro, que permita a continuação disso aí. E é contra esse sistema, esse modelo que está funcionando assim, sem se importar com a saúde do cidadão que nós estamos criticando aqui. Dá uma continuidade que também vale destacar que o uso de antibióticos também é muito imposto como uma coisa comum. É muito normal você ver uma pessoa se reclamar de alguma dor e partir para o antibiótico, uma vez que também prejudica a estrutura hormonal e provoca uma série de malefícios que vão ser... A gente vai pagar esse preço no futuro, né? A gente vai chegar na terceira idade ou até mesmo precocemente, algum câncer precoce, que são prejudiciais que provocam essa falência de alguns órgãos, né? Outra colocação é sobre também uma droga legalizada, que são os açúcares. As pessoas são viciadas no açúcar, no refrigerante, nesses alimentos de plástico, né? Que é muito comum e rápido. E não sabem que evitam uma série de benefícios e de poderes que nós seres humanos temos, né? De resistência, de atingir uma resistência física maior, o açúcar já evita. E entre outros hábitos que, por exemplo, pode prejudicar a glândula pineal, né? Como uma simples luz que, ao dormir, a gente deixa qualquer luz acesa, já prejudica o sono. Uma vez que fomos criados para dormir em total escuro. E outras, o refrigerante, o álcool, que é a droga universal, né? Que bloqueia o pensamento, a meditação, bloqueia o ser humano, a capacidade do ser humano acreditar em si. E vai muito além dos aspectos físicos também, né? Não apenas. E vale notar que muitos dos problemas que nós temos, muitas vezes, pode ser tratado já com a alimentação e exercícios moderados. Agora, obviamente, se você tem um problema muito grave, e que aquele remédio, aquela medicação se faz necessário, não é você partir para o extremismo e dizer, agora em diante, eu não uso mais remédio. Se aquele remédio é útil realmente, é necessário para aquilo, então você deve continuar usando. Se você tem, por exemplo, epilepsia, e você precisa usar aquele medicamento, você não pode simplesmente ignorar aquilo, ou sei lá, pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, agora eu estou no momento, eu estou sem óculos, mas quando eu passo muito tempo, tanto de frente a cara, como quando eu estou lendo, eu coloco os óculos para poder enxergar melhor. Eu não posso simplesmente tirar o óculos e ler, porque eu sei que vai afetar mais. Então, eu coloco o óculos para corrigir a minha deficiência de enxergar melhor. Mas uma alimentação adequada pode me tanto evitar de usar óculos, ou como no caso de quem já usa, como o meu, de, por exemplo, aumentar o grau, evitar outros problemas maiores, como astigmatismo, né, miopia, dentre outros. Então, é a questão de você saber utilizar as coisas de forma equilibrada, seguir uma alimentação mais natural possível. Aqui no Brasil, a gente tem, se não for a melhor, é uma das melhores culinárias do mundo. Porque a gente tem aqui, é, yame, batata doce, macaxeira, que são carboidratos leves, que queimam rápido, que, com um exercício adequado, você vai ganhar massa muscular e não gordura. Diferentemente do pão, que é um carboidrato grosso, que só faz você ganhar massa gorda, que é justamente a gordura. É, você tem, é, as próprias frutas, é, como a banana, que é daqui. A laranja que veio da China, na época da colonização portuguesa, através de negócios comerciais com a China, trouxeram a laranja da China pra cá e se adaptou muito bem ao clima do Brasil. E, acho que vende até mais que a própria China, o Brasil é a laranja. Você vê que o Brasil é um solo muito fértil, muito rico. É, tem as maçãs também, que são ricas em águas, é, com a casca, né. É sempre bom, salientar a maçã, você deve comer com a casca, né. Lavar bem antes de usar, né, antes de se alimentar. E comer ela com a casca, porque ela limpa toda, assim como a própria água, né, o pulmão, o coração, todo o sistema sanguíneo, né. E o limão que aumenta, né, a sua capacidade respiratória, né, já que ele é uma fruta que tira todo o tóxico do corpo. Assim como as demais frutas cítricas, como maracujá, abacaxi, laranja, é, dentre outras frutas cítricas. Pronto, pra dar uma finalizada, né, esse vídeo, pessoal, é pra estimular a pesquisa, né, pra vocês começarem a analisar. É uma forma de contribuir, divulgar, né, usar a internet de boa fé, com a finalidade positiva. De pesquisar sobre o que é qualidade de vida. Se é o que o sistema nos proporciona, qualidade de vida material, né. É, os açúcares e as drogas legalizadas. Ou é respirar um ar puro, se alimentar definitivamente bem. Reflitam sobre isso, que esse foi o propósito do vídeo, na verdade, né. Fazer essa relação com a qualidade de vida e a gente sabe que tem um controle por trás de tudo isso, né. É uma forma de nos libertarmos também. É, e vale ressaltar que a gente já vinha lendo e pesquisando, não só dentro, no caso, na minha área de história, mas eu também leio de outras áreas, como aqui o nosso amigo Lucas, na área de pedagogia. A gente pesquisou também um pouco sobre essa questão da medicina, biologia. Educação ambiental. Educação ambiental, justamente, que é como tratar bem o solo, pra que os alimentos sejam mais bem aproveitáveis, tal. E tem alguns vídeos que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, sobre o doutor Lair Ribeiro, que ele fala muito isso, que é a questão do cuidado do solo e o cuidado da alimentação. Que isso é o que vai fazer não só você viver mais, mas você viver melhor. Não é só a quantidade de anos, mas sim a qualidade dessa quantidade dos anos, né. Então, uma coisa que eu gostaria também de deixar claro, assim, pra fazer um fechamento geral, talvez cause uma certa polêmica, mas é uma reflexão que eu venho fazendo durante essa semana, e no dia de hoje foi mais forte, e justamente também nasceu a necessidade de fazer esse vídeo, também dessa reflexão que eu vinha fazendo. Uma crítica que eu faço é que você nunca acredite 100% na religião e nem 100% na ciência. Porque existe um conflito sempre muito grande, e principalmente nas universidades a gente vê muito isso. Aquele pessoal mais acadêmico que vai colocar a ciência com uma veracidade, então vai colocar os estudos oficiais como verídicos, e os outros vão ser taxados muitas vezes como uma coisa ridícula, sendo que tem comprovação, né, que já foi feito estudos, experimentos sobre aquilo. E o pessoal que vai em nome da religião, não é pra você largar a sua religião, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que quando você leva ao extremo, você ignorar os benefícios que a ciência também traz pra você. E também quando você fica muito cientificista demais, você ignora outros estudos científicos, como a gente citou desse Lair Ribeiro, que tem muita comprovação dos estudos dele e de outros médicos que ele cita, neutrólogos, nutricionistas e tudo mais. E também o menosprezo ao descobertas que foram feitas na Antiguidade, agora eu vou falar como historiador, que os curandeiros antigos, eles não sabiam de tudo, obviamente, mas muitas descobertas e muitas curas pras doenças, eles descobriram. Isso se chama ciência. Agora, obviamente, que tinha também o misticismo, a crença religiosa deles. Algo mais além, aquele saber empírico, né, da experiência adquirida. Isso, justamente. Então é sempre bom você analisar os dois lados, os três, os quatro, os cinco lados, quando estiver pra poder chegar a uma conclusão mais verdadeira e mais precisa. complementar mais alguma coisa? Não, só por isso mesmo. Então, muito obrigado aí a todos. Valeu, likezinho e se inscrevam aí, por favor. Se inscrevam aí no canal, adicionam aos favoritos e compartilhem aí. Muito obrigado. Valeu.